Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado de olho no S&P 500. Levemente negativo, o petróleo brand futuro levemente positivo, olha aqui o S&P 500. Queremos deixar um sinal muito feio aqui no topo, mas todo sinal precisa de confirmação. Se confirma, é correção. Se corrige forte, já sabe, o nosso mercado acompanha nosso gráfico semanal. Esse é o nosso candle semanal. Estamos aqui levemente positivo no diário que a gente descobre. Continuamos dentro desse movimento de andar de lado. Vamos lá em cima mais uma vez tentar romper a máxima e voltamos a andar de lado. Para você que lê e opera o nosso mini índice, olha aí, eu coloquei para vocês aqui, inclusive coloquei lá no grupo de mentorados, mais tarde tem aula lá, esse gráfico aqui do nosso índice. Na nossa abertura, mínima da abertura, máxima da abertura. Quem bateu na compra no rompimento da máxima é dinheiro no bolseto. Simples assim o nosso índice. Veio aqui buscar a máxima e depois correção. Veio buscar a mínima da abertura e quem compra reteste de fundo também colocou dinheiro no bolseto. Essa eu fiquei de fora. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse vídeo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Vamos começar o nosso vídeo por Fer3. Não se foge da média de 21 no diário. Vamos colocar no diário? Olha aí. Veio ou não veio buscar a média? Eu fiz um vídeo ontem, 8h21 da noite, para alertar sobre esse papel. Porque muitas pessoas me pediram para colocar uma linha azul nesse papel. E eu fiz o vídeo falando do operacional. Um vídeo de 5 minutos. Vale muito a pena para você que está estudando. Vamos dar uma olhadinha no final do vídeo? E aqui um exemplo da média de 21 no diário, Fer3 no diário. Aqui está a média de 21 e olha a distância para o preço do papel, 71%. Esse papel eu não opero na ponta comprada no Swing Trade, enquanto essa distância tivesse percentual. Durante o vídeo você viu dois mouses na tela, porque é a gravação do vídeo de ontem. O vídeo é esse aqui, top 5 ações para a semana. Claro que Fer3 não era uma dessas ações. Usei o papel para explicar a importância da média de 21 no preço do papel em um operacional. Olha aí. Veio ou não veio buscar a média? A média soberana, para quem está aprendendo, é muito bom. Dom, vou comprar agora. Se perde a média, acelera na correção. Vamos dar uma olhada aqui em LWSA3. Fizemos uma linda operação no papel. Quem está na operação do rompimento do topo agora, cuida da operação. Hoje, dia de muitos papéis que foram lá em cima e depois voltaram, assim como o índice. E agora, B3, SA3. Para alívio dos investidores, é fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Se faz uma correção e depois rompe esse topo, papel configura a retomada. Fique de olho, se inscreva no canal, que eu vou dizer por aqui. Coloca uma linha azul, é claro, se você quiser. Lupa 3, é papel ainda indo para baixo. Não cumpri sonho. Papel para baixo é para a ponta vendida. Cuidado, Nelgrid. Olha aí, o papel acumulando no fundo. Para quem sabe operar nos 5 minutos, amanhã esse papel já está nos 5 para operar. Para quem sabe, você não sabe, evite fazer esse tipo de coisa. Cielo veio buscar um ponto de entrada aqui onde nós fizemos a operação e está andando de lado. Como fez nesse ponto aqui, são pontos de relevância. Agora é aguardar. Se o papel perde o fundo, deixa aí. Se daqui faz retomada, a gente busca uma nova entrada. BTO W3, a nossa entrada foi no 6107. Essa entrada está aqui, olha, em domb3.com.br. Página Swing 3, outra entrada muito bonita. Mel 3, 3,99. Dá uma olhada e vê como essa entrada foi bonita. Pois bem, hoje nós temos que tirar todos esses papéis daqui para colocar novos papéis. Se você não veio até aqui, não anotou o nome do papel, ponto de entrada, primeiro, segundo alvo e stop, corra. Porque hoje nós vamos mudar esses papéis. Se nós tivermos novas oportunidades, vamos colocar por aqui. A toda poderosa WEG, eu fiquei de olho. O papel rompeu aqui o padrão às 10 da manhã. Eu aguardei. Rompeu a LTB, eu bati na compra e o papel começou uma correção. Agora é aguardar. Só pode ir no alvo ou no stop. O meu emocional não vai interferir na minha operação. Metas e limites. BM, GB4. O papel está bonito. A gente está de olho no rompimento do 5,24. Acompanhe o movimento do papel. Eternite nos 5 minutos. Falamos do papel na abertura. Aula para o pessoal da mentoria 02. Quem bateu na venda, aqui na perda do fundo, onde eu coloquei a linha, fez a sua primeira parcial com 1%, stop, abaixo da entrada, porque é uma venda, e cuida da operação. Chegou no final do dia, não andou muita coisa, encerra com o lucro que está, coloca no bolso e deixa o mercado. 3,3. Olha que bonito. O papel encontrou um fundo e quer fazer retomada. Para quem opera nos 5 minutos é dar atenção. Para quem faz swing trade, é aguardar. Quer uma linha azul no papel? Coloca nos comentários. DIR3, o ponto de estudo. 14,77 está logo ali. Para quem opera nos 5 minutos. Olha que lindo. Prestou atenção. Quem opera? Dinheiro no bolsito. O papel está fazendo o que agora? Amanhã, quem opera no 5, joga e aguarda para ver se coloca o dinheiro no bolsito. Enate3, 15,94. Quem operou o reteste de fundo, olha aqui. Bateu na compra com 3%. Fez a primeira parcial? Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Cuidar da operação. Você está aguardando o 15,94? É mais prudente. BBSE3 rompeu o ponto de estudo às 10 horas da manhã e eu fiquei de fora. Se vai embora, você está na operação, faz o seu primeiro alvo. Parabéns. Se o papel volta e depois rompe dentro do horário do operacional, ainda vale um bom estudo. É só não perder o fundo. Dá atenção agora em BRML3. Esse é um papel que a gente fez uma bonita operação. O papel encarou um topo e olha aí. Correção. Papel fazendo bonita retomada hoje. Você quer uma linha azul nesse papel? Coloca nos comentários. Eu estou de olho no rompimento da máxima. Mas posso comprar se o papel passa direto? Não posso porque o stop fica aqui, olha. Abaixo do fundo e é um stop muito caro. Agora, se o papel faz uma correção, deixa um fundo e aí depois o papel rompe o topo, o que eu faço? Bato na compra no rompimento da máxima com o stop abaixo desse fundo e aí eu tenho operacional. Leitura e operacional. Controlei emocional? Eu vou longe. Eduque na tela. Um papel muito bonito. Nós fizemos operação e olha aí, o papel está indo. Outro papel que andou bonito hoje. Nós vamos olhar os percentuais. Dom, posso fazer uma operação no rompimento da máxima acima dessa recusa? Tem ou não tem uma recusa aqui? É só a gente buscar a leitura. Olha aqui. Vamos agora ver como funciona. Risco ganho. Está vendo aqui no cantinho? Barra de ferramentas. Cliquei. Venho aqui, clico, não solto, arrasto para frente, desço até o fundo e coloco aqui no fundo. Beleza. O que eu faço agora? Clico duas vezes, troco essa linha aqui para azul porque é a entrada, deixo mais adensada e deixo uma cor aqui. Travo o objeto. Pronto. Vamos fazer a leitura. Se eu bato na compra no 35,28 com o stop de 5,5, olha aqui, 5,36. 5,5, eu estou abaixo desse fundo. Tem operação. O que eu vou fazer agora? Vou olhar o diário e ver a distância da média de 21 para o preço. Vamos lá? Pegamos a média de 21, clicamos nela e vamos até o preço vigente. 5,52. Oba! Se eu tenho dinheiro para pagar esse stop e se o mercado me dá operação, eu quero fazer a operação. Leitura, operacional, controle emocional. Você chega lá. Você que passou o final de semana namorando, não teve tempo de se inscrever na mentoria, hoje e amanhã, os dois últimos dias. As vagas estão no fim. Esse número de telefone, WhatsApp, mensagem de texto. Vamos dar uma olhada nos percentuais do dia. Cogna, 9,45. LW-SA3, 5,60. BTOAW-3, 5,1. As correções. GGBR-4, 2,36. Coal-4, 2,30. BRK-M5, 1,69. Você para, congela, lê todos os papéis que estão fazendo correção. É papel em tendência de baixa. Perdendo fundo, você deixa ir. É papel em tendência de alta. Corrigindo para romper o topo, você faz o seu bom estudo sempre com esse raciocínio. Pessoal, quando eu falo de operacional, leitura, prudência, a dom, às vezes dá certo. Você quer operar mercado? Quer viver de mercado? Você vai ter que viver de uma constância, não duas vezes. E o às vezes é perigoso. Quando você faz uma coisa que é errada e dá certo, isso aí pode embutir no seu subconsciente uma coisa que leva você a errar outras vezes, que é eu fui premiado quando errei. Isso é muito ruim. Se você começa a acreditar que pode errar e se dá bem no mercado, você vai quebrar no mercado. Então, às vezes você perde uma subida linda, um negócio que realmente está todo mundo comentando e é incrível. Os fanfarrões, eles pegam as operações que ninguém acredita. É uma coisa louca. E você, que tem prudência, fica de fora, não passa por esse risco. Porque você quer prosperar no mercado. Você opera o mercado como um empresário. Você tem que ter lucro no final do mês e fechar um ano positivo. Então você opera, vai fazendo as suas operações com metas e limites, com leitura, e você não pode passar por isso. Porque isso aqui pode quebrar você. Você não pode entrar numa operação em que num único dia essa operação cai 50%. Isso é um absurdo. Mas é a euforia. Se você entende de operacional e leitura, você escapa disso. Eu venho aqui e coloco portas. Olha, aqui tem uma porta. Se essa porta abrir, a gente entra. Também mostro para vocês as arapucas. Toda arapuca precisa aparecer uma oportunidade. Porque senão, ninguém cai. O papel, quando faz esse tipo de movimento, pode esperar. Quem ganhou dinheiro nesse papel hoje? Quem entrou vendido? Vamos dar uma olhada em Cogna. Olha aqui. Cogna hoje fez uma subida espetacular. Nós já estávamos numa operação cuidando desse papel. E eu falei, olha, aqui nesse topo eu não compro. Mas Dom, pode dar muito dinheiro. É prudência. Porque se eu compro aqui, eu tenho que colocar o stop aqui. E é um stop muito caro que eu não posso pagar. E se eu não posso pagar pelo stop, o meu gerenciamento não permite. Olha o tamanho. Quase 10%. Eu não faço isso. Vou perder a operação? Posso perder a operação? Mais de 400 papéis na bolsa. O que eu não posso perder é o dinheiro. Porque é a ferramenta de trabalho. Se eu acabo com a minha ferramenta de trabalho, eu não trabalho mais. E pronto. Eu vou quebrar no mercado. Tenha prudência. No final de semana nós fizemos vídeo sobre IRBR3. É um papel que anda de lado. No vídeo do final de semana eu coloquei o meu ponto de compra. A minha próxima compra no papel. E a dona Oi também. Se perde o fundo, o que acontece? Vai sem mim. Não tem euforia, não tem oba-oba, não tem lua, não tem foguetinho. Aqui você tem que trabalhar como um adulto. E eu vejo muita gente querendo brincar com o mercado. Dá certo uma, dá certo duas, dá certo três. É corda para o enforcado. E aí, quando dá errado, leva o cara de uma vez só a quebrar a conta. Tenha prudência. Tenha leitura. Tenha operacional. Controle o seu emocional. O mercado financeiro é assim. Operou o gráfico? Está cuidando da sua vida. Está ouvindo notícia? Está cuidando da vida dos outros. Notícia não é conhecimento. Conhecimento é aprender a ler e operar. E aí sim, você sai bem no mercado. Lembrar a você que é membro colaborador. A nossa senha gira no segundo domingo de cada mês. Girou ontem. Se você não está conseguindo acessar a área de membros, refaça a sua assinatura ou entre em contato com esse número de WhatsApp. A gente facilita para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse vídeo de ontem eu falei tudo sobre o operacional de Swing Trade. Como eu faço entrada, primeiro, segundo, alvo, stop e a distância da média de 21, 5 minutos. Papéis que valem a pena. Faça um bom estudo. Muito obrigado. Eu sou o Dom, até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, o Radar, se Deus quiser. Você já sabe, quem não ouve cuidado, ouve coitado.